Olá todo mundo, a receitinha de hoje é omelete assado. Em um recipiente eu vou colocar todos os ingredientes, menos o leite e a farinha de trigo. Em um copo com leite eu vou acrescentar a farinha e misturar bem para depois acrescentar a omelete. Agora é só bater todos os ingredientes com o garfo até que os líquidos se misturem bem. Evite bater muito, pois isso pode fazer com que ela fique dura. Coloque a mistura em uma forma untada e leve ao forno por mais ou menos 25 minutinhos a 180 graus. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva aqui no canal para receber novos vídeos. Não deixe de comentar aqui embaixo, milhões de beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho